Música Olá, meu nome é Conrado Paulino da Rosa, sou advogado, mediador de conflitos e professor universitário e o tema do nosso Saber Direito dessa semana é sobre mediação familiar. Na nossa terceira aula de hoje, nós vamos falar sobre os meios de tratamento de conflitos. Vamos desenvolver as diferenças entre negociação, conciliação, mediação e arbitragem, até para que os nossos telespectadores possam tirar todas as suas dúvidas desse conhecimento que ainda é incipiente no Brasil. Aqui no estúdio, nós estamos acompanhados de algumas acadêmicas do curso de Direito, a Daniele, a Cybele e a Ana Carolina, que vão estar a todo momento aqui tirando e participando também ao longo do nosso programa. Vocês de casa também podem participar. O e-mail é saberdireito.just.br Sendo necessário que você indique o tema do nosso curso, que é mediação familiar, e o meu nome, Conrado Paulino da Rosa, para que a gente possa responder os seus questionamentos. Na nossa aula anterior, nós fizemos toda a caminhada distinguindo o porquê que o conflito familiar é diferente de qualquer outro. Nós podemos perceber de uma forma interdisciplinar que os conflitos familiares necessitam de uma intervenção diferenciada. Seja por causa dos papéis sociais que nós temos a imposição na sociedade, mas também por causa das consequências muito danosas que os conflitos na área de família podem acarretar. Inclusive, na parte final, nós destacamos todas as consequências da síndrome da alienação parental, um fenômeno bem recente no direito brasileiro, só que é uma prática bastante usual no final dos relacionamentos. Na nossa terceira aula, nós vamos começar a distinguir esses meios adequados de tratamento de conflitos. É importante destacar aos senhores que esses conhecimentos vieram lá dos Estados Unidos, onde esses métodos são chamados de ADR, que são Métodos Alternativos de Resolução de Disputa. Na Argentina, eles são chamados de Rádio, porque são Resoluciones Alternativas de Disputas. E aqui no Brasil, duas nomenclaturas são utilizadas, tanto Meios Alternativos de Solução de Conflitos, como Métodos Extrajudicial de Solução de Controvérsias. Ao longo do nosso curso, nós vamos denominar todas essas metodologias como Métodos Adequados de Tratamento de Conflitos. Vejam que nós estamos substituindo o termo Resolução por Tratamento. E por que isso? O conflito, meus amigos, ele, por mais que durante o curso de Direito seja tratado como, muitas vezes, com sentido negativo, ele tem uma visão positiva na sociedade. Uma sociedade sem conflito seria uma sociedade estática. E é por isso que o conflito, ele é inerente e salutar a qualquer convívio social. Se nós fôssemos analisar socialmente, se os conflitos não estivessem presentes, nós estaríamos numa sociedade estática. A grande prova disso é que o movimento feminista permitiu a autonomia da mulher, tanto que, inclusive, aqui no nosso estúdio, nós temos três acadêmicas de direito, em uma época que, até pouco tempo atrás, a mulher estava restrita às leis domésticas. Outro exemplo do sentido positivo do conflito é o direito do trabalho. Se nós não tivéssemos um movimento operário, por certo, nós não teríamos todos os direitos que nós temos assegurados no nosso ordenamento jurídico. Talvez alguns dos senhores estejam pensando, mas, Conrado, como um conflito vai ter um sentido positivo se, no momento extremo, nós chegamos a ter as guerras? Bom, as guerras, por maior que sejam as perdas humanas, que sempre ocorrem, elas sempre trazem um avanço. Seja um avanço tecnológico, porque os países acabam aprimorando suas tecnologias para conseguir implementar seu plano contra seu inimigo, e também seja um plano até dos próprios direitos. Nós tivemos todo um reconhecimento, todo um avanço dos direitos humanos no período do pós-guerra. Então, assim, a gente começa a trazer uma conotação positiva do conflito. Aliás, a própria sociologia chama o conflito como meio de sociopositivação, que, se não fosse ele, muitas pessoas acabariam não se conhecendo. Isso pode até parecer estranho. Como é que o conflito vai ter um sentido de aproximação de pessoas? Isso se dá, principalmente, porque nós vivemos em uma sociedade bastante individualista. E o melhor exemplo de conflitos que a gente pode dar, que qualquer pessoa está sujeita, são os conflitos em um condomínio. A maioria das pessoas hoje mora em prédios. E a gente sabe que, nessa lógica individualista, tem muitas pessoas que sequer se cumprimentam. Hoje, nós nem conhecemos os vizinhos com os quais dividimos as portas. E, muitas vezes, a presença de um conflito, por mais que tenha um sentido também negativo de ser contra um vizinho, por uma perturbação de sossego, por exemplo, isso também vai servir como um instrumento de aproximação, porque os vizinhos vão acabar se unindo contra esse vizinho que está fazendo um barulho. Então, vejam, se não fosse a existência desse conflito, talvez aqueles vizinhos que, por mais que tenham uma proximidade física, eles não tinham nenhuma proximidade pessoal. Um outro exemplo, para um sentido positivo do conflito, é que, nas comunidades carentes, vocês podem notar a presença de movimentos populares. Enquanto que, nos bairros de classe média alta, a gente não vê nenhum sentido de coesão sexual, na comunidade mais vulnerável, a união é necessária. Por que a união vai ser necessária? Porque, se não houver uma união entre os moradores daquela comunidade, eles não vão conseguir reivindicar do administrador político as suas necessidades. Então, você deve estar pensando, mas como é que o morador da classe média alta vai resolver as suas necessidades? Muitas vezes, as deficiências estatais serão resolvidas pelo capital, ou seja, pelo dinheiro. Na comunidade carente, como isso não é possível, vai ser necessário a união do grupo. Então, é por isso que a gente percebe um grande movimento popular nas áreas mais vulneráveis, enquanto nos bairros de classe média alta, nós temos uma tendência ao individualismo. Então, assim, a gente começa a trazer um sentido positivo para esses conflitos, e que jamais nós vamos conseguir extinguí-los. E é por isso que, dentro dessa nomenclatura que tradicionalmente é chamada de meios de solução ou de resolução de conflitos, nós costumamos chamar meios de tratamento de conflitos. Porque o conflito, ele não vai ser extinto pela mediação, nem pelos outros meios, e sim tratado. O conflito, ele vai ser visto como uma oportunidade para o crescimento. Porque se nós formos fazer uma análise, os conflitos, eles acontecem de diversa ordem. Não acontece apenas de um modo interpessoal. Nós temos conflitos internos, por exemplo. Nos conflitos internos, também nós temos crescimento. Aposto que, quando a gente tem um compromisso muito cedo, quem ainda é acadêmico e está fazendo a faculdade da manhã, ou aqueles que acordam cedo para trabalhar, a gente, normalmente, já passa, todos os dias pela manhã, um conflito interno. E a gente sabe que, depois que a gente vence a batalha do sono, a gente acaba tendo um sentido positivo, que vai ter um crescimento. Então, os conflitos, eles são sempre uma possibilidade de mudança. Então, o nosso sentido não é distinguir, e sim de possibilitar que esse conflito tenha uma conotação positiva para uma transformação. Por que também nós adotamos o termo adequados ao invés de métodos extrajudiciais ou métodos alternativos, conforme parte da doutrina acaba utilizando? Nós preferimos a utilização de métodos adequados de tratamento de conflitos, primeiro, porque a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, então, anotem aí, Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que nós vamos estudar na aula seguinte, ela trouxe uma política pública de tratamento adequado dos conflitos. Então, vejam, hoje, a mediação e a conciliação são políticas públicas no Poder Judiciário, então, é por esse motivo que nós não poderíamos chamar essas metodologias de extrajudiciais, tendo em vista que elas acontecem dentro do Poder Judiciário. E, aliás, o que nós vamos trazer aqui ao longo desse curso é que cada vez mais essas práticas devem ser implementadas dentro do Poder Judiciário. E tem outro sentido da utilização dos métodos adequados, é que, ao longo da nossa aula de hoje, vocês vão poder perceber que cada uma das metodologias, seja a negociação, a conciliação, a arbitragem ou a mediação, vão ser adotadas para uma natureza de conflito. Então, existindo um conflito, nós vamos verificar qual é o meio mais adequado para tratá-lo. E é por isso que nós acabamos afastando a utilização da nomenclatura métodos alternativos. Isso sem falar que a nomenclatura alternativos pode trazer uma conotação negativa, assim como, muitas vezes, medicina alternativa acaba sofrendo um preconceito muito grande da sociedade. Nós, como, tradicionalmente, a Faculdade de Direito não trabalha esse sentido positivo dos conflitos, e nem sequer as modalidades de tratamento, nós gostaríamos de trazer, para o pensamento, a situação do conflito como um iceberg. Por quê? Não adianta nada nós aprendermos os métodos de como tratar esse conflito sem entender o funcionamento dos conflitos. E por que a gente vai fazer a construção do conflito como um iceberg? É que 70% da constituição física de um iceberg fica embaixo da água. Então, toda aquela estrutura que a gente normalmente vê nos documentários, que é enorme, representa apenas 30% da sua composição. E, a partir dessa lógica do conflito como um iceberg, é que nós vamos poder trazer as diferenças entre os métodos. Já deixando bem claro que a via tradicional e litigiosa da resolução dos conflitos pela imposição pelo poder judiciário, ele se restringe apenas ao tratamento superficial do conflito. Por que apenas ao tratamento superficial do conflito? Porque ele vai tratar apenas o conflito aparente. Isso quer dizer que as verdadeiras motivações do conflito não foram resolvidas. Quais são as consequências de nós não trabalharmos o sentido, o real sentido daquele conflito? É que, certamente, em pouco tempo, aqueles envolvidos vão bater as portas do poder judiciário porque os seus interesses não foram resolvidos, não foram tratados. Então, para vocês aí de casa, deve estar agora surgindo um questionamento. Mas, na aula número 2, o professor falou que nós temos uma demora processual, trazendo, inclusive, um exemplo de um conflito, de um inventário judicial, que demorou 107 anos para ser extinto, para ser concluído pelo poder judiciário. E você deve estar perguntando, mesmo assim, depois de 107 anos, ele não foi trabalhado o verdadeiro conflito? Pois é, a tendência é essa. Então, é por isso que nós, aqui, na aula de hoje, vamos distinguir todas essas metodologias para que os senhores aí de casa possam perceber qual o sentido positivo desses conflitos e como eles podem ser potenciais de mudança. Os conflitos, voltando aqui mais para a área de família, muitas vezes podem acontecer de uma forma de conflitos estruturais. Estruturais por quê? Porque na base do próprio relacionamento pode existir algum conflito que foi desde o início do relacionamento constituído dessa forma e que, muitas vezes, chega a ser judicializado. Existem alguns conflitos próprios do próprio relacional, sejam por falhas na comunicação, trazida principalmente por causa do paradoxo da comunicação que nós trabalhamos também na aula anterior. Um outro tipo de conflito que chega ao poder judiciário são conflitos de expectativas, por causa das frustrações do real e aquilo que eu tinha esperado, por causa das projeções que os relacionamentos afetivos também nos trazem. Existem também conflitos de percepção. O que são conflitos de percepção? Eles são baseados em falsos conflitos. A informação que justifica esse conflito não foi processada da forma correta. Em geral, os falsos conflitos, esses conflitos de percepção, geram a seguinte resposta. Eu pensei que tu pensavas. E quantas vezes nós não passamos por alguns conflitos que ocorrem tão somente por causa de algum equívoco de percepção. E, por último, existem conflitos também que são de posições e interesses. Que, a todo momento, na negociação, num processo mediativo, ou na conciliação, nós vamos procurar fazer com que as pessoas saiam das posições, que as posições são inflexíveis, e sejam convertidas em interesses. Porque os interesses são recíprocos. E isso o negociador vai atuar com o sentido de que as pessoas possam transformar essas posições em interesses. Agora, meus amigos, a gente passa para o estudo desses métodos adequados de tratamento de conflitos. E o primeiro deles é a negociação. A negociação é uma prática usual do nosso dia. Desde o momento que nós nascemos, até a nossa morte, nós utilizamos a negociação praticamente a cada minuto. Seja na vida conjugal, seja com os colegas de trabalho, seja na faculdade, aquele colega que faz o trabalho de uma matéria, para que vocês façam depois de outra, né? Todo professor sabe que isso acontece, mas acaba fingindo que a gente não sabe que isso acontece, mas isso também é uma forma de negociação. Dentro de qualquer relacionamento, nós vamos ter diuturnamente negociação. Vejam que, via de regra, ela não precisa de um intermediador, mas nada impede que a negociação também seja realizada com uma intermediação, seja de advogados, seja de alguém que possa facilitar esse procedimento. Então, a negociação, nós podemos utilizá-la nas mais diversas áreas. Agora, por que nós não utilizamos com tanta frequência a negociação e procuramos logo o poder judiciário? A resposta está na aula anterior, por causa da doença do terceiro, que trouxe essa falta de responsabilização social, em que as pessoas acabam jogando para o poder judiciário o poder de decidir as suas vidas. Dentro da doutrina de negociação, existe um livro que é um best-seller, que é utilizado mundialmente como uma ferramenta eficaz de negociação. O livro chama-se Como Chegar ao Sim, que é do professor William Uri com o professor Fischer também. Esse livro, o professor William Uri traz algumas técnicas que vão nos auxiliar num procedimento de negociação. Deixando bem claro que nos demais procedimentos, na conciliação e também na mediação, inclusive na arbitragem, nós podemos, sem problema algum, utilizar esses procedimentos, esses caminhos da negociação que nós vamos passar a partir de agora. O primeiro dele é a gente evitar sempre num processo de negociação agir sem pensar. Por quê? A nossa tendência natural é a explosão. Conrado, mas isso não é fácil. Como é que eu vou conseguir num momento de conflito parar para pensar se muitas vezes a gente é colocado à prova na saída de casa da manhã bem cedo? É claro que tanto os telespectadores como qualquer pessoa trabalhando com mediação ou não, é sempre um desafio a gente poder trazer esse agir reflexivo antes de qualquer atitude. quando alguém corta a nossa frente num trânsito, a nossa tendência não é simplesmente pegar e dizer ah, está tudo bem, qualquer coisa, se bater no meu carro eu vou descer e vou conversar. A gente não tem esse comportamento, mas a gente sabe que um comportamento explosivo só vai trazer consequências da nossa. Então, esse livro Como Chegar ao Sim, ele traz essa, caracteriza essa necessidade de que a gente possa sempre ter um agir reflexivo antes de pensar. Inclusive, os autores trazem a possibilidade e a sugestão de que num processo de negociação a gente deva sempre procurar uma varanda. Conrado, o que é procurar uma varanda? Procurar uma varanda é um espaço, seja de tempo ou um espaço físico, inclusive, que a gente possa analisar as propostas que estão sendo colocadas. Nenhum processo de negociação ele deve ser feito de uma forma instantânea. a gente sempre deve procurar parar para fazer esse agir reflexivo. Uma outra dica que daí vai para os nossos relacionamentos interpessoais que o professor William Uri traz em uma outra obra dele é, trazendo essa mesma lógica, é a importância da tecla pause. E ele, inclusive, traz que a ferramenta mais poderosa criada depois do e-mail é a função rascunho. vocês já devem ter passado por alguma situação em que a gente recebe algum e-mail que a gente não gosta e se a gente responde imediatamente aquele e-mail, normalmente a gente acaba se excedendo no que a gente está escrevendo. Então, esse evitar agir sem pensar a gente também utiliza na comunicação virtual, trazendo então a indicação que sempre quando a gente receba um e-mail que um conteúdo que a gente não gosta, que a gente possa apertar a tecla pause, ou seja, salvar na função rascunho para que a gente possa não ter consequências prejudiciais. Uma outra situação que é essencial no processo de negociação é que a gente possa criar uma zona possível de acordo. O que é uma zona possível de acordo? E aí vai a dica, principalmente para os senhores que estão nos assistindo, que são advogados, ou os estudantes que estão aqui, as estudantes que estão aqui participando, que vierem a trabalhar na advocacia. Normalmente, nós não costumamos fazer um planejamento de um acordo. E se nós formos fazer uma análise, um construtor, ele nunca começa uma ponte pela execução. Sempre ele faz um projeto e depois de muito estudo é que se passa para a execução daquela ponte. Durante um processo de negociação, a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo para construir esse projeto antes de nós passarmos para a execução. E construir esse projeto dessa ponte é a zona possível de um acordo. Então, numa negociação com o intermediário em que o senhor que está nos assistindo vá atuar como um facilitador desse procedimento, é essencial que a gente possa construir essa zona que nada mais é que os parâmetros mínimos e máximos de negociação. Porque dessa forma, as possibilidades de nós chegarmos a um sucesso nesse procedimento são muito maiores. Outra dica que o método de negociação do professor William Uri, que é o método de Harvard para negociação, é que a gente possa separar as pessoas do problema. Nós temos uma tendência quando estamos em conflito a pessoalizar os problemas. Por exemplo, vocês têm uma situação com determinada instituição em que vão até essa instituição e alguém passa uma negativa daquela sua pretensão. Nós temos uma tendência a centralizar nessa pessoa todo o nosso estresse e toda a nossa frustração por não ter nosso atendimento recebido. O detalhe é que muitas vezes essa pessoa está apenas cumprindo ordens ou sendo porta-voz de outros organismos dentro daquela própria instituição. E a nossa tendência sempre é pessoalizar os conflitos. E uma dica, se a gente pessoaliza os conflitos, a gente não consegue construir pontes, a gente não consegue chegar a um processo de negociação que seja efetivo. Uma outra dica é que a gente possa criar, possa motivar critérios de ganhos mútuos, de opções de ganhos mútuos. Por quê? Se nós chegarmos num processo de negociação, seja com um facilitador ou não, seja num conflito conjugal, seja numa situação de trabalho, a gente não demonstrar que nós queremos que os dois lados saiam satisfeitos, a outra parte não vai se sentir confortável em fazer um acordo conosco. Então, sempre num processo negocial, nós temos que criar ferramentas para que a pessoa veja que existe uma boa vontade também dessa parte para que o acordo fique bom para todo mundo. Porque se a gente chega para um processo de negociação de uma forma inflexível, demonstrando que só nos interessa que os nossos direitos sejam protegidos, a outra pessoa não vai se mostrar com boa vontade nenhuma para esse procedimento. Uma outra situação é que a gente possa ajudar as pessoas a valorizar os seus ganhos. É uma tendência que a pessoa tenha um aspecto um tanto quanto negativo. Em geral, o ser humano quando vê um copo pela metade, ele não vê o copo meio vazio, não vê o copo meio cheio. A tendência é olhar e ver o copo meio vazio. O que esse comportamento quer nos dizer? Que nós costumamos superdimensionar as perdas. muitas vezes eu já vi na minha prática enquanto mediador e enquanto advogado a pessoa ganhar uma boa quantia de dinheiro e porque perdeu um bem muito pequeno que perto do seu ganho é irrisório, ela fica triste por ter perdido aquele determinado bem. Ela não consegue visualizar todos os ganhos que o procedimento de negociação acabou trazendo. Então, é essencial que a todo momento durante o processo negocial a gente possa ajudar os participantes a reconhecer todos os ganhos que eles estão tendo com o processo de negociação. E por último, como nós já tínhamos trazido, a gente tem que converter as posições em interesses. E vocês vão poder perceber quando nós chegarmos na mediação familiar que se o casal continuar centrado nas suas posições eles nunca vão conseguir chegar a uma opção comum. digo isso porque se um pai e uma mãe um deles diz eu quero que meu filho estude em uma escola pública porque eles têm uma escola pública e eu vejo que isso é o melhor caminho. E o outro genitor a mãe diz assim não, nós já temos condições de pagar uma escola particular vai ser um pouco apertado mas nós vamos pagar porque a gente tem condições. se eles no processo de negociação a mãe continua na sua posição inflexível dizendo eu quero particular e o pai dizendo eu quero escola pública eles nunca vão conseguir chegar a um lugar comum. E é por isso que se nós trabalharmos enquanto intermediadores desse processo de negociação é essencial que a gente possa converter essas posições em interesses ou seja mostrar para esses genitores qual é o verdadeiro interesse que está em jogo a boa educação dos filhos. A partir dessa premissa é que ambos os genitores vão conseguir fazer uma contraposição de qual é a melhor alternativa e vão conseguir chegar a um acordo se nós conseguirmos fazer essa transformação das posições em interesses. Esgotada a negociação nós passamos para o segundo procedimento de resolução quer dizer de tratamento de conflitos que é a conciliação na conciliação nós passamos a admitir a presença de um terceiro esse terceiro vai atuar tendo como objetivo o acordo isso é muito importante o objetivo do conciliador é o acordo e logo em seguida vocês vão entender o porquê a conciliação ela pode ser extra processual ou endo processual assim nós podemos ter um procedimento de conciliação antes do ajuizamento de uma demanda e durante o julgamento de uma demanda pelo poder judiciário aliás a conciliação ela é mais familiar para os operadores do direito tendo em vista que o código de processo civil traz a conciliação como a primeira audiência lá no artigo 331 do CPC então lá no artigo 331 do código de processo civil nós temos como primeira audiência num processo judicial a audiência de conciliação além disso o código de processo civil no artigo 125 ele traz que o magistrado isso no 125 inciso 2 do CPC o magistrado deve zelar pela rápida solução do litígio e eu vejo no inciso 4 a qualquer tempo ele deve conciliar as partes lá no artigo 448 do CPC nós temos mais uma vez um incentivo da nossa codificação para a conciliação porque nos artigos 447 ao 449 nós temos a audiência de instrução e julgamento que via de regra deveria servir tão somente para a colheita das provas e vocês podem perceber que no artigo 448 antes do juiz dar início a essa coleta das provas ele deve sempre incentivar a conciliação então nós temos dentro da nossa codificação processual um grande incentivo para a conciliação em que esse terceiro ele vai atuar de modo a trazer as alternativas para os envolvidos e como o CPC traz essa previsão a própria lei de alimentos considerando que nós estamos dentro de um curso sobre mediação familiar a lei de alimentos que é a lei 5478 de 68 lei 5478 de 68 a lei de alimentos no artigo 5º parágrafo único traz que o prazo para a contestação somente começa a correr para o réu se não houver sucesso a audiência de conciliação então vejam nessa ação de alimentos que tem essa codificação de 1968 que veio trazer um rito diferenciado para as demandas alimentares o nosso legislador mais uma vez privilegia que os participantes consigam construir o acordo e que não litiguem a longo prazo no poder judiciário inclusive até no direito do trabalho existe uma tendência a conciliação nós temos a lei 9958 do ano 2000 lei 999 9958 desculpa do ano 2000 9958 2000 que as empresas elas devem instituir comissões de conciliação prévia antes do ajuizamento de qualquer demanda trabalhista então isso demonstra que a todo momento a nossa codificação é voltada para conciliação os próprios juizados especiais cíveis trabalham por essa lógica bom e por que que a conciliação ela tem todo esse incentivo e mesmo assim não se mostra com uma grande efetividade primeiro a gente precisa entender para qual é a finalidade dessa conciliação retomando aquele conceito do conflito enquanto iceberg que nós utilizamos na aula de hoje a conciliação ela se restringe tão somente ao conflito aparente então a conciliação não vai trabalhar com as verdadeiras causas do conflito ela vai ignorar o conflito ela vai ter como foco tão somente aquilo que está aparecendo à tona dentro desse iceberg por não fazer um tratamento global um tratamento profundo desse conflito é por essa justificativa que a indicação da conciliação é para conflitos que não demandem uma continuidade no relacionamento então vejam só a conciliação nós vamos apenas utilizá-la em conflitos em que as pessoas depois do término daquele processo não precisem continuar se relacionando um ótimo exemplo é o acidente de trânsito no acidente de trânsito os envolvidos tiveram uma aproximação traumática depois que cada um tiver o ressarcimento dos danos materiais eles não precisam mais se encontrar aliás eles nem vão querer se encontrar tendo em vista que aquela aproximação foi traumática então nesses conflitos a conciliação é muito bem indicada então vejam só a gente já começa a construir que a conciliação embora seja utilizada em larga escala nos conflitos familiares não é o meio mais indicado por causa da sua falta de profundidade então depois nós vamos ver que é por esse motivo que nós utilizamos nos conflitos familiares a mediação e não a conciliação uma outra situação que nós temos é que o grande número de processos faz com que as audiências de conciliação acabem não tendo todo o espaço que seria necessário pautas de 15 minutos ou muitas vezes até de apenas 5 minutos não se mostram nem um pouco eficientes quando as pessoas têm uma grande necessidade de serem escutadas muitos conflitos chegam ao poder judiciário porque as pessoas queriam ser ouvidas queriam apenas um pouco de atenção por causa de alguma falha na comunicação e esse grande volume processual traz que muitas vezes as audiências de conciliação acabem sendo feitas de uma maneira muito célebre em que as pessoas não puderam investigar as verdadeiras motivações desse conflito um terceiro instrumento que nós temos à disposição é a arbitragem a arbitragem ela é legislada no Brasil desde 1996 por meio da lei 9307 de 96 então a lei 9307 de 96 trouxe a arbitragem como uma forma de tratamento dos conflitos como é que ela acontece na arbitragem uma terceira pessoa vai julgar o conflito então vejam só é uma terceira pessoa que é de confiança das partes que não fez um concurso para ser magistrada que não fez um concurso para ser árbitra e vai decidir o conflito dos envolvidos bom mas é uma legitimidade bem grande que o Estado empresta para o particular em que conflitos isso é possível a arbitragem de acordo com o artigo 1º da lei 9307 de 96 ela só pode ser aplicada a direitos patrimoniais disponíveis então a arbitragem ela somente pode ser empregada em conflitos que discutam direitos contratuais ou direitos de qualquer natureza que não sejam os direitos indisponíveis que nós temos no direito de família existe um posicionamento doutrinário do respeitado professor Francisco Carralho que ele entende possível em algumas demandas de família como alimentos entre maiores de idade em algumas questões de partilha ele admite a arbitragem eu com todo o respeito e admiração que tenho o professor Carralho vejo ainda que nós não estamos preparados para implementar essa prática no Brasil mas pela legislação atual nós só vamos poder aplicar nesses direitos patrimoniais disponíveis fora do Brasil a arbitragem é muito utilizada em conflitos de contratos internacionais as grandes empresas não tem tempo para ficar discutindo litígios no poder judiciário então é por isso que fora do país a arbitragem tem tido um grande espaço tem uma outra vantagem que na arbitragem os participantes podem escolher qual direito vai ser aplicado então pode-se fazer uma arbitragem lá em Porto Alegre utilizando o dinheiro o direito espanhol assim como pode-se realizada uma arbitragem em Brasília utilizando o direito francês então vejam essa é uma das grandes vantagens para as multinacionais de se utilizar a arbitragem isso sem falar na confidencialidade considerando que todas as empresas pelo menos as grandes empresas trabalham no mercado de ações imagine só o que vai acontecer com a bolsa de valores se o grande público ficar sabendo da existência de um conflito e a confidencialidade também em relação à concorrência porque não é de interesse das empresas que as questões sigilosas sejam publicizadas a arbitragem ela pode ser ad hoc ou institucional o que é uma arbitragem ad hoc na arbitragem ad hoc os participantes é que regulamentam todo o instituto as regras como é que vai funcionar o julgamento qual é o prazo então os próprios envolvidos é que vão atribuir vão ficar com a responsabilidade de fazer a gestão dos interesses desse procedimento na arbitragem institucional os participantes se filiam a uma instituição arbitral então nesse caso eles devem seguir estritamente o regulamento dessa instituição a grande vantagem da arbitragem é a questão temporal de acordo com o procedimento arbitral estabelecido pela lei 9307 se os participantes não convencionarem um outro prazo a sentença deve ser proferida em seis meses seis meses é muito melhor que os 107 anos que nós falamos na outra aula que discutimos a função jurisdicional mas agora se é um procedimento particular como é que as pessoas vão ter uma segurança jurídica dessa sentença arbitral que foi proferida por um terceiro particular se vocês forem analisar o nosso código de processo civil nós temos a sentença arbitral como um título executivo judicial isso está lá no artigo 475N inciso 4 então lá no artigo 475N inciso 4 CPC a sentença arbitral vale como um título executivo judicial então nós estamos percebendo que essa sentença arbitral por mais que seja proferida por um particular existindo um descumprimento ela pode ser executada no poder judiciário e nesse momento devem estar surgindo alguns questionamentos mas afinal de contas esse procedimento arbitral é muito bom tem grandes novidades é célebre é mais barato do que a via judicial e por que que nós não utilizamos em larga escala a arbitragem no Brasil ainda um dos motivos é o desconhecimento poucas pessoas sabem que podem utilizar a arbitragem alguns condomínios tem alterado a sua convenção condominal para que a cobrança dos condomínios em atraso sejam cobradas via arbitragem mas além do fator do desconhecimento tem a seguinte situação de que a sentença arbitral não está sujeita a recurso o fato da sentença arbitral não estar sujeita a recurso é um impeditivo para que muitas pessoas busquem a arbitragem nós somos um país de inconformados as pessoas buscam sempre que a sua vontade que o seu interesse sobreponha do outro então é por isso que nós temos essa corrida ao judiciário e essa explosão de recursos também sempre na esperança de que alguma instância acabe dizendo que eu tenho razão então o fator de nós não termos recurso acaba afastando muitas pessoas da arbitragem então vejam só nós já vimos que negociação é um procedimento autônomo em que duas pessoas participam apenas até existindo situações onde a negociação pode existir com o intermediador falamos de conciliação falamos de arbitragem e agora vamos falar do grande tema do nosso curso que é a mediação afinal de contas o que que vem a mediação a trazer de diferente para o nosso ordenamento jurídico na mediação os participantes passam a ter a figura de um terceiro terceiro esse que pode ser um terceiro e quarto porque nós indicamos que a mediação seja realizada por uma dupla de profissionais essa dupla de profissionais vai atuar como facilitadores do processo de comunicação é um agir interdisciplinar onde de preferência vão trabalhar profissionais de áreas distintas da psicologia do serviço social e do direito e a grande diferença da mediação para conciliação é que vai ser investigar as verdadeiras motivações daquele conflito lembra quando eu trouxe o iceberg no início da nossa aula na mediação nós vamos identificar nós vamos mexer naquele conflito que está submerso ou seja não apenas por aquela parte do iceberg que está visível aos nossos olhos nós vamos identificar todas as necessidades psicológicas dos envolvidos que estão embaixo da água como é que isso é possível meus amigos isso é possível por meio de técnicas de facilitação e pela atitude do próprio mediador e comediador porque durante uma conciliação o conciliador ele pode propor as alternativas na mediação o mediador apenas estimula que essas alternativas sejam trazidas pelos participantes e essa é a grande diferença porque a resposta não vem de um terceiro a resposta vem dos próprios envolvidos e aí eu trago um exemplo dentro da área de família para ficar mais claro isso de um conflito aparente e um verdadeiro conflito um filho que bate as portas do poder judiciário pedindo alimentos pedindo pensão alimentícia será que esse filho ele quer apenas um pedido ele quer apenas dinheiro nós tradicionalmente no direito trabalhamos apenas por essa ótica a gente pega o artigo 1694 do código civil mais precisamente o parágrafo primeiro aplica o binômio necessidade e possibilidade e impõe uma decisão vejam que ao impor essa decisão o juiz e o poder judiciário como um todo não consegue identificar o que levou aquele filho a bater as portas do poder judiciário e como eu falei nem sempre é a questão monetária pode ser uma necessidade de afeto pode ser um distanciamento entre o pai e o filho pode ser um instrumento de vingança da genitora pelo final do relacionamento enfim são várias as possibilidades de que aquele conflito tenha sido estabelecido ao nós não fazermos uma análise global desse conflito nós estamos restringindo ao conflito aparente e o que é pior por meio da imposição nenhum dos participantes dessa LIDE vai sair satisfeito tendo em vista que o pai vai sair inconformado pelo fato de ter agora a obrigação inclusive sobre pena de prisão de ter de pagar alimentos e o filho que poderia que está querendo apenas afeto e atenção vai ficar insatisfeito porque eu tenho certeza que esse processo vai virar outros tantos quer de execução de revisão ou até de repercussões na guarda e na convivência familiar então vejam a grande diferença da mediação para qualquer outro procedimento é a profundidade é a análise pormenorizada das reais motivações desse conflito no Brasil a mediação ainda é incipiente mas vocês vão perceber ao longo das nossas próximas aulas que é um franco espaço quer para a atuação no mercado de trabalho mas acima de tudo para o novo papel do operador do direito na mediação a gente procura substituir a lógica do ganhador-perdedor essa lógica binária de imposição traz o afastamento e não é isso que nós queremos dentro dos litígios familiares como um todo então com a mediação nós vamos sair da lógica ganhador-perdedor e vamos para uma lógica ganhador-ganhador então dentro dessa lógica a mediação ela se apresenta como uma mudança de paradigma nós vamos sair de todo o sentido bélico de todo o sentido de um conflito bastante acirrado nos conflitos familiares para um agir cooperativo claro que não é uma situação confortável para qualquer profissional que tradicionalmente foi educado trabalhando de uma maneira independente sem a participação nessas outras áreas sempre gera um pouco de desconforto afinal de contas o novo ele sempre assusta e é isso que afasta muitas vezes os operadores do direito da mediação o desconhecimento e a falta de acesso a projetos de mediação muitas vezes acaba criando mitos em que as pessoas confundem mediação com uma terapia de família isso já deve ficar claro para todos nós que a mediação ela vai ter efeitos terapêuticos mas sem ser uma terapia vai ter efeitos terapêuticos por quê? porque vai permitir uma melhora daquele relacionamento uma melhora dos indivíduos mas de maneira alguma nós vamos utilizar o procedimento mediativo para uma reconciliação deste casal e eu digo acabei de trazer para os senhores que traz esse novo ele traz uma insegurança porque os operadores eles estão acostumados a trabalhar com a psicologia dentro da perícia mas aqui na mediação esse agir ele é bem mais incisivo porque os profissionais vão trabalhar lado a lado e isso ao longo do nosso curso vai ficando cada vez mais claro para cada um dos senhores agora eu quero ver se as estudantes aqui presentes tem algum questionamento sobre a aula de hoje professor Conrado por que nós não utilizamos com maior frequência a negociação tendo em vista que ela é tão eficiente Danieli nós não utilizamos a negociação de uma maneira mais frequente por uma questão cultural nós não como nós não ensinamos as pessoas a dialogar a gente não pode esperar que as pessoas deem aquilo que elas não têm então é necessário para que todas essas vantagens da mediação sejam melhor exploradas uma transformação não apenas do direito mas uma transformação social é claro que as faculdades têm uma obrigação de contextualizar os seus operadores para essas novas práticas porque afinal de contas nós não podemos mais trabalhar por uma lógica do litígio principalmente frente a um poder judiciário que conta atualmente com mais de 90 milhões de processos de tramitação então fica essa reflexão a todos aqueles professores e estudantes de direito professor por que o judiciário ainda utiliza a conciliação ao invés da mediação Ana a utilização maior da conciliação e não da mediação se dá muito porque as pessoas acabam tendo uma grande confusão terminológica inclusive entre os institutos é comum às vezes a gente está falando de mediação e alguém diz assim não, mas isso aí de conciliação eu utilizo muito e hoje vocês puderam perceber que são institutos bem diferentes que são voltados para conflitos diferentes então eu vejo que muito mais é a questão do desconhecimento embora como eu trouxe no início da aula a resolução 125 do CNJ instituiu essa política pública e eu espero que daqui para frente o judiciário acabe abrindo maiores frentes de utilização da mediação e não mais apenas da conciliação do nosso ordenamento jurídico mais alguma pergunta? então nós na aula de hoje pudemos perceber as diferenças entre os instrumentos de tratamento de conflitos vimos que a negociação ela acontece de uma maneira direta entre os envolvidos via de regra e que é uma prática usual no dia a dia a conciliação ela é indicada para conflitos que não demandem uma continuidade no relacionamento tendo em vista que o tratamento do conflito ele vai ser superficial a arbitragem ela é regulamentada pela lei 9307 de 96 e ela vai trazer a resolução para imposta por um terceiro particular e ela é aplicada apenas a conflitos que envolvam direitos patrimoniais disponíveis e por último visualizamos a mediação que é uma prática utilizada de forma interdisciplinar em que os profissionais da psicologia do serviço social e do direito vão atuar como facilitadores da comunicação trabalhando nas verdadeiras motivações desse conflito qualquer dúvida e qualquer sugestão vocês podem mandar para o e-mail saberdireito arroba stf.jus.br é necessário indicar o tema do nosso curso que é mediação familiar e o meu nome que é Conrado Paulino da Rosa quem quiser rever as aulas e assistir as próximas aulas do nosso curso pode fazer pelo site da TV Justiça que é www.tvjustiça.jus.br e lá nesse site da TV Justiça vocês também vão ter acesso aos demais programas na família Saber Direito o Saber Direito Responde e o Saber Direito Debate então não perca a próxima aula em que nós vamos começar o estudo do procedimento mediativo e todas as particularidades da mediação até lá e aí Legenda por Sônia Ruberti